Maria Lisboa Sem dançar esta dança, mas juntinhos assim Gira o corpo e balança, não te apostas de mim Se não soubesse dançar, eu vou te ensinar Não se mexes comigo, eu estiver com o juízo Pensa-me dança com o teu olhar Fiz mal ouvido palavras de amor Diz que me amas e queres cazar Eu bem sei que é mentira, só me queres enganar Diz que me amas e queres cazar Eu bem sei que é mentira, só me queres enganar Vem dançar esta dança, mas juntinhos assim Gira o corpo e balança, não te apostas de mim Se não soubesse dançar, nem eu vou te ensinar Só tu mexes comigo, eu estiver com o juízo Vou dançar esta dança, mas juntinhos assim Gira o corpo e balança, não te apostas de mim Se não soubesse dançar, nem eu vou te ensinar Só tu mexes comigo, eu estiver com o juízo Gira o corpo e balança, não te apostas de mim Gira o corpo e balança, não te apostas de mim Gira o corpo e balança, não te apostas de mim Se não soubesse dançar, nem eu vou te ensinar Só tu mexes comigo, eu estiver com o juízo Vou dançar esta dança, mas juntinhos assim Gira o corpo e balança, não te apostas de mim Se não soubesse dançar, nem eu vou te ensinar Só tu mexes comigo, eu estiver com o juízo Vou dançar esta dança, mas juntinhos assim Gira o corpo e balança, não te apostas de mim Se não soubesse dançar, nem eu vou te ensinar Só tu mexes comigo, eu estiver com o juízo Vou dançar esta dança, mas juntinhos assim Gira o corpo e balança, não te apostas de mim Se não soubesse dançar, nem eu vou te ensinar Só tu mexes comigo, eu estiver com o juízo Boa noite!